Olá gente, hoje simplesmente vou-vos contar tudo dos meus pássaros. Eu amo, amo de verdade eles. E eu adoro este daqui, que tem várias cores. Olhem. Vem cá. Olhem que lindo. Ai, ele não quer ver. Pronto, eu gosto muito. Os meus favoritos daqui todos são os azuis, que eu não sei onde é que eles estão. Um está aqui, olha. Que coisinha mais fofa, gente. Muito lindo. Nós temos vários, olha. Este aqui é diferente deste, olha. Porque ele tem o peito branco e este tem o peito lilás, ou roxo, como vocês preferirem dizer. Aqui tem outro peito quinho, ou peito quinha, que eu não sei como é, qual é. Olha ali. Eles andam de um lado para o outro. E olha gente, estão 11 e 9. São 11 e 9. Olha, eles assistiram-se todos. Vamos afastar. Olha que gracinha. Gente, eles têm, tipo, tudo aqui. Têm água, que vem nestas garrafinhas, para a gente não comprar, né. Tem bebedores também. Tem comedores para eles comerem. E mais, que eles são desfameados. E gente, eu também amo, de verdade, os amarelos, que estão lá em cima, olha. Acho que está aqui um. Olha. É meio branco, meio amarelo, olha. 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 Então, gente, foi isto por agora. Se vocês quiserem parte 2, comentem, deixem o like e se inscrevam. Também quero muitos coraçãozinhos. Senão, eu não vou fazer parte 2. Foi isso. Um grande beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Obrigado.